Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar um mod bizarro do GTA V de PC Galera, fizeram uma mini moto, isso mesmo Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos aqui pegar a mini moto, é uma mini bate, insana Cara, muito foda isso, mano Olha o tamanho dessa moto, meu Deus, vai dar merda Vai dar merda e eu não tô igual de mod Família, um mod diferente, muito legal aí da BAT Uma mini moto, show de bola Dá até pra empinar ela, ó Olha lá Olha que louco Só no grau, tio Cuidado pra não bater, hein Vai segurando, moleque Ó a curva, ó a curva, ó a curva Arrastando ali o joelho no chão Nossa, mano Dá uma olhada no maluco aqui andando de... De Porsche 918 Spider Vai Aqui é o GTA totalmente de mod, irmão O negócio é louco Vamos mostrar aqui os detalhes rapidinho Olha o tamanho, cara Olha o tamanho dessa motinha BAT 801 Mano, tudo pequeno, galera Todos os detalhes pequenos Cara, que mod insano, mano Vale muito aí seu like, cara Vamos dar uma olhada em primeira pessoa pra ver como fica Se não bugar, né Não tem como Tem Nossa, não dá pra ver nada Vamos lá, diminui moto, cachorrão Diminui moto Ó Facinho, mano Facinho de levar no grau Vamos dar um RL aqui Ai, ai, carai Galera, dá uma olhada nas motinhas Insano Gostei demais desse mod Comenta aí o que você achou do mod Se você gostou É... Pô, imagina fazer uma corrida Todo mundo de moto grande E você de motinha Ainda chegar em primeiro Ah, mano Galera Deixa aí seu comentário O que você achou, certo Se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não foi inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho